Sr. Presidente, como um senador de um Estado da Amazônia, um Estado que faz fronteira com dois países, a Venezuela e a Guiana, minha preocupação desde o meu primeiro mandato sempre foi com políticas que pudessem desenvolver a chamada faixa de fronteira, que na verdade vai desde a região norte até a região sul, engloba cerca de 17 mil quilômetros, fazendo fronteira com mais de 10 países. Então, na verdade, ficava sem entender como, por exemplo, ficava-se combatendo narcotráfico, contrabando de drogas, contrabando de armas, nas cidades como o Rio de Janeiro e não se via por onde entravam essas drogas, essas armas e também por onde saíam do país minerais, material da nossa biodiversidade, que são exatamente as nossas fronteiras secas, na maioria delas com uma infinidade de países. E eu fiquei muito feliz, como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, onde estamos realizando agora um debate, já ouvimos o Ministério da Defesa, a Polícia Federal, a ABIN e também o Ministério das Relações Exteriores, ouvimos secretários da fronteira sul, estamos ouvindo agora o secretário da fronteira norte, de forma que nós já estávamos no trabalho de elaborar um projeto para, de fato, garantir, digamos, a segurança e o desenvolvimento da fronteira. E fiquei muito feliz que, no dia de ontem, a presidente Dilma assinou um decreto instituindo o Plano Estratégico de Fronteiras. Realmente era inconcebível que o governo federal, dispondo de forças, embora que precariamente, porque não há nenhum lugar dessas fronteiras e, aliás, tanto a Rede Bandeirante quanto a Rede Globo mostraram claramente em reportagens muito elucidativas o quanto as nossas fronteiras são vulneráveis e o quanto nós somos esbulhados pelo fato de não termos condições de fazer